Fala galera do Trabuco com vocês Hoje estamos aqui para ver um vídeo do Victor Sperry Esse está sendo um react totalmente improvisado Porque, resumindo tudo Eu sem querer formatei o meu HD Eu acabei perdendo todos os vídeos da semana Então vamos lá, porque eu tenho que regravar esse negócio Não regravar os vídeos, não porque aqueles lá já era Enfim, Victor Sperry zerando FireRed só com aves Vamos lá para o desafio Pokémon do cara E aí pessoal, beleza? No vídeo hoje a gente vai tentar zerar o FireRed apenas com pokémons aves Mas Victor, você é uma ave De acordo com a Escola Kids, aves são animais vertebrados Que se destacam pela presença de suas penas Uma característica exclusiva desse grupo Ué, eu acho que tem algumas aves nu de pokémon que não tem penas, né? Eu acho que não Muitas espécies apresentam capacidade de voo Mas nem todas voam Havendo espécies nadadoras e corredoras E também, a gente não pode usar itens em batalha Então sabendo disso Let's relax E capturamos o PJ O PJ, ele é baseado no picoteiro americano Que é uma ave da família dos pássaros pássaros celiformes Essa eu não sabia E capturamos também o Spearow Que pra mim, o Fearow mais parece o Biguatinga Na primeira geração Na FireRed eu não posso ter certeza Mas no Red mesmo Red, Green e tal, primeira geração mesmo O Spearow é melhor que o PJ Não sei vocês Detalhe, é uma ave, mas não um pássaro Aliás, antes o desafio era só com pássaros Mas aí eu descobri que de fato Só a linha evolutiva do PJ é pássaro Caraca, sério? Todos os pássaros, eles são as aves da ordem parcerifórica Ok? E essas aqui são algumas distinções que os pássaros têm das demais aves Assim concluindo, todos os pássaros são aves Mas nem todas as aves são pássaros, ok? E por aqui vamos lá E eu estou com medo Medo? É, realmente Caraca, a primeira geração fica difícil Depois fico só dando Lear Então vou tocando Diodo, vem o Onix, dá um Sand Attack e começa o Dark Growl É bom, porém ele começa a acertar os golpes É ruim que o Rock é super efetivo, né velho? E Gary, bora lá então Eu chego o PJ e ela cai em 2 Tackles e o Bulbasaur também E vamos de revanche A estratégia é mesmo Deixar o outro certo, o braço com pouca defesa E com um ataque de fúria, isso fica mais fácil Ele lança o Onix e eu repito o processo E dessa vez eu consigo acertar sem Sand Attack Que ele erra logo o primeiro Rock Tune Então derroto ele em alguns Fury Attack E no nível 18 a gente evolui pra Pidioto E Gary, bora lá O Pidioto ele é derrotado, o Ratatá me vence Mas o Pidioto derrota o Ratatá O Abro e o Bulbasaur com 2 Tackles E caramba, eu fiquei com 1 de HP, que doideira Eu poderia ter vencido muito mais facilmente se eu tivesse dado o Gust E eu evoluo o filme Negócio engraçado, eu tava assistindo esses dias o canal da... Como é que é o nome do canal? Jury Haru, eu acho É uma garota que faz... É... Shine Hunt e tal E vendo o vídeo dela eu descobri uma coisa do... Do Brilliant Diamond e do Shine Pearl Caraca, eu falhei totalmente agora Do Brilliant Diamond e do Shine Pearl Os remakes de Sinnoh É... Aparentemente tem um negócio aqui de felicidade Dependendo de quão feliz o seu Pokémon tá O quanto o seu Pokémon gosta de você Algumas coisas podem acontecer Tipo, ela tomou um dano absurdo de ulti-alga E... Ele ficou com 1 de HP O Luxray, né? Ele ficou com 1 de HP porque Ele gostava muito da treinadora E não queria deixar ela mal por ele desmaiar Isso eu achei muito maneiro Eu acho que devia ter mais mesmo Assim, a amizade serve só pra evoluir o Pokémon não A amizade seria uma boa Pra ter efeito em batalha mesmo Furrow no nível 25 Ele evolui no nível 20 Mas ele evolui no nível 25 Pra prender Aerial Waste, ok? E o Furrow é o Pokémon Bico Ele é normal e voador E ele tem 100 de velocidade Ele não vem de ataque Nada mal mesmo Uhum E aí Misty, só bora O Starry cai em vários Tackle Eu dou o Tackle na Starry E ela cai em 2 Aerial Waste E Gary, bora lá O Pidgeotto cai em 2 Aerial Waste Vem o Radicate Cai no Aerial Waste O Cadabro também O Aerial Waste E Surge Da onde você surgiu? Por enquanto O Voltorb cai em 2 Picatec O Pikachu em 1 O Raju resiste Adopture Attack Mas fico paralisado E eu não acerto em nada Que triste A gente perde Eu acho que ele não gostou muito do Cadilho não Realmente Tem um outro que seja pior ainda O Pidgeotto tinha muito dano E eu fico dando Aerial Waste E aí a gente vence Boa boa Então eu troco um Spearow que eu capturei por um Farfetch E um Farfetch ele é um Pokémon aviário que lembra um pato Ou seja, o Farfetch é um pato, ok? E o pato ele é uma ave da família Nat D Sacaram? E obrigado pelas dicas, Paulo Sérgio Tu é top, mano E falando nisso Comento qual o seu Pokémon voador favorito O meu é o Toucanon Com o Tangler e com o Vileplum Eu acho que é por isso que muita gente acha que o... O Spearow é melhor que o Pidge, né? Porque tipo... O Pidge é bem neutro em tudo assim E o Spearow acho que ele é mais focado em velocidade de ataque, se não me engano Partiu de enfrentar o Koga Os ataques que ele ganha também na primeira geração é menos O outro Koffing cai em Drillpack E o Widen cai em 2 Drillpack Então eu enfrento meu rival aqui O Pidgeot que cai em 2 Wing Attack Vem o Gads que cai em 2 Wing Attack Vem o Growlick que cai em 2 Wing Attack Vem o Growlick que cai em vários Wing Attack Vem o Drillpack Vem o Sarns do Drillpack Vem o Growlick que bota pro Koguiro vai ter que cai em vários E a gente encontra o Saida que a gente captura ele O Saida que ele é um Pokémon pato Embora ele tenha a parede de um Onitorrinco Eu realmente creio que ele seja um Onitorrinco pato ou um Onitopato Não, aparentemente... Assim... Ele realmente... Eu não me lembro qual o vídeo que eu vi É aí que tá Agora me pegou porque eu não sei se o vídeo que eu vi isso Foi um dos vídeos que eu gravei e perdi Ou se foi um vídeo que eu gravei antes Mas em algum desses vídeos Eu vi falando que o Psyduck tem muito mais referência Tem muito mais semelhanças com o Onitorrinco Do que com um pato Principalmente aqueles... Os cabelinhos que tem em cima dele Que é muito mais semelhante a um Onitorrinco do que um pato E aproveitando que estamos na Siphon Islands Eu tento capturar o Articuno E várias Ultra Balls depois a gente consegue de fato O Articuno é um Pokémon congelador Ele é do tipo gelo e voador É que diz que ele é avealho Então ele é uma ave Os Bird Keeper usam ele Então ele é uma ave Ok Ok Poxa E ele tem 120 de Especial Ataque E 100 de Velocidade Nada mal mesmo O Psyduck evolui para Golduck O Golduck também é um Pokémon pato E ele é do tipo água Ele tem 95 de Especial Ataque E todos os outros estados são bem regulares Nada mal mesmo E também agora Agora o Cadabra cai no Drew Pack O Mr. Mimec também Vindo mal junto E a Lakazan também Lane partiu O Rally cai no Surf Pointer também Rapidash também E Arcanon em alguns outros E... Eu diria que o Psyduck, né O Golduck O Articuno e os Apidus Deram uma boa diferenciada Porque antes ele tava basicamente com só voador Agora ele já tem eletro, já tem Ice e tal Inclusive o Articuno acho que vai ajudar pra caramba na Edition 4 Vamos para o nosso último Pokémon E tentamos pegar o Motos Com Pokebola, Grit Ball e Ultra Ball E aí a gente lança a Mestra que não tem falha O Motos é o Pokémon Chama Ele é voador e fogo Ele tem que ser de ataque sem de ataque Não é nada mal mesmo E vamos lá de Giovanni O Rhyhorn cai no Water Pulse e o outro também Vem o Dugstrayal que cai no Ice Beam Chega a Nidoking que também cai no Ice Beam E o Nidoking também Antes ali de fora que ela briga com o rival Vem o Pidgeot que cai no Ice Beam Vem o Rhyhorn cai no Ice Beam também Chega o Growly que cai em dois Water Pulse Vem o Gairos que recebe Screets e Surf Vem o Vinosaur que cai no Flamethrower Que deixa Burn e o Alakazan Cai em dois Drillpack E bom Nidoking E bom Nidoking de fora vamos O Dilgong me deixa congelado Do Screets pego o Fox e dou dois Drillpack Chega o Slow Bravodun Drillpack E fly o Utters de Alakazan Drillpack é uma maravilha não é mesmo? Chega Jynx e o do Flamethrower A Cloyster cai no Flamethrower A Cloyster cai no Flamethrower O Lapras sebe Burn e cai em dois Agora que eu parei pra pensar Putz que podia ter só usado o Moltres no gelo Que ia vencer todo mundo Basicamente O negócio que eu parei pra pensar agora Pera aí Eu esqueci qual que é o tipo do Drillpack Vem o Low Bravodun Drill Icee cai no Flamethrower Choiceer cai no Flamethrower Four Icee é efetivo? Não me lembro se Icee é super efetivo Fogo não é, elétrico não é Os flies também não são Ah, uso o coldtunk com surf É super efetivo e eu esqueci Acontece Mano Cara, é incrível isso, velho O Bruno O Bruno, velho Caraca, velho Em todas Em todo desafio pokémon que eu vejo Seja do Victor, seja do CPL Seja de qualquer outra pessoa O Bruno sempre é o pior De toda Elite 4, velho O cara só tem pokémon lutador e Todos os desafios, todo mundo ganha dele muito fácil Agora ele simplesmente vai com um time De voadores que tem Que tem super efetivo Drillpack Machamp vai recebendo alto Drillpack e Thunderbolt Hitmon League caindo Drillpack Então vem o Onix e eu vou dando Pursuit Com o Articune derrota no Ice Beam Nice E Agatha, bora lá Pega o Golduck e eu derroto o Gengar em 2 Surf O Golbat cai em alguns Ice Beam Vem a Arbok me derrota e cai no Flamethrower O Gengar cai em 2 Flamethrower e o Haunter cai no Flamethrower E Lance partiu O Gareth cai em Thunderbolt Vem a Arbok dectil que aumenta todos os status E me derrota Os Hapos derrotam ele em Thunderbolt então Articune do Ice Beam no Dragonair No outro e dá alguns no Dragonite Mas eu fico sem PP Ele se confunde Eu pego o Miguel e dou o Thunderway O Gareth e Thunderbolt Campeão, bora O Pidgeot cai no Thunderbolt Rydon no Surf Dinossaur em 2 Flamethrower O Gareth e o Thunderbolt O Alakazana se desvia no Fly E resiste ao outro Eu dou o pack 2 vezes e ele cai Vem o Arcanine Eu pego o Guilherme Eu dou o Flamethrower e alguns Fly Com o Parry eu derroto no Surf E cara, esse desafio foi da hora Claro, ok Eu usei as aves lendárias Tudo bem Mas esse time ficou muito top Olha que legal O Farfetch'd Dunes não tá no time E no próximo desafio Vamos tentar zerar o Pokémon SoulSilver Só com o Pokémon Macaco Espero que tenham gostado do vídeo Caraca Valeu, falou, é nóis E fui Valeu, Victor Ajuda o canal Escutando Calma lá, meu bom Então, gente Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve no canal do Victor Que está aparecendo aqui do lado E É isso aí, falou